O leite da mãe é o alimento perfeito para o recém-nascido. Ele fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento até os seis meses e o bebê que mama fica protegido de doenças. Mas mesmo depois de introduzir outros alimentos, é importante manter a amamentação até que a criança tenha pelo menos dois anos de idade. Nós vamos conversar agora com Miriam Santos, coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal. E quem também vai colaborar é a jornalista Marcela Diniz, da Rádio Senado, que acaba de fazer uma série de reportagens sobre os mitos e a realidade da amamentação. Sejam bem-vindas, Marcela e Miriam. Muito obrigada, Roberta. Miriam, por que é tão importante que não se acrescente nenhum outro alimento durante os primeiros seis meses do bebê? O leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. Porque o filho do humano, ele não nasce com o sistema imune completo. E através do leite materno, ele recebe isso. Por isso que existe até o jarjão de falar que o leite materno é uma vacina, a primeira vacina que o bebê recebe. E uma coisa que é extremamente importante, através do leite materno, vai ter a formação adequada do intestino dessa criança, que vai fazer com que o nosso sistema digestivo esteja formado para fazer a digestão adequada dos alimentos e no futuro ele vai ter menor risco de ter hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, esse investimento que a mãe faz com a amamentação é uma coisa prolongada para a vida do filho dela. Não é um benefício só para a criança, no termo de diminuir diarreia, pneumonia e outras doenças. É também no sentido de favorecer o desenvolvimento da criança, porque no leite materno tem um componente que favorece o crescimento dos neurônios, que é quem faz o cérebro sobreviver. E isso só está presente no leite humano, não tem um outro leite animal. A gente até brinca que, por exemplo, o cérebro da vaca ou do boi, normalmente é do mesmo tamanho que ele nasce quando bezerra o peso. Não existe esse aumento. O ser humano, não. Ele nasce, por exemplo, com um perímetro cefálico em torno de 33 e quando ele está com os dois anos ou mais, ele está em torno de 50, 52. Então, a cabeça do bebê cresce, porque é nesse tempo que tem o desenvolvimento cerebral. Por isso que a gente fala que, além de todas as defesas que o leite humano traz para essa criança, o fato dele ser amamentado e até os dois anos ou mais também vai favorecer o desenvolvimento cerebral dele. E é interessante como você ressaltou, assim, o leite humano, porque às vezes as pessoas vêm a fórmula para recém-nascido e nem percebem, nem se tocam que, na verdade, aquilo ali, a base é leite de vaca, né? Ou seja, foi feito para bezerro. Exatamente. Ele foi feito para bezerro. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam achando que é uma forma meio pejorativa, a gente fala, não é, né? Porque cada espécie tem um leite próprio para o seu filho, né? E o leite próprio para o ser humano é o leite humano. E por isso que a gente sempre tem trabalhado com isso. Desde que as mulheres comecem a pensar em ficar grávida no pré-natal, a gente começa já a falar da amamentação para que ela consiga fazer isso. Marcela, na sua pesquisa, nas suas entrevistas, você focou muito nos mitos, né? É verdade. Uma coisa que acontece muito, assim, são essas crendices populares, todo mundo quer dar um conselho, né? O que que aconselham para as mães? É, a gente ouviu de tudo das mães que a gente entrevistou. E um ponto é certo. Essas pessoas que vão aconselhar as mães, elas estão realmente com a melhor intenção. Às vezes é a mãe, a avó, né? São conselhos dados com muito carinho. Mas, às vezes, isso atrapalha um pouco a amamentação. Por exemplo, a gente ouviu de uma mãe que estava amamentando o bebê um ano e quatro meses e aí todos estavam falando assim, ah, mas um ano e quatro meses já está bom, o menino vai ficar mimado. Aí foi um dos mitos que a gente achou de menino ficar mimado se ele não desmamar cedo. E eu acho que a Miriam pode confirmar que tem vitaminas importantes ali a partir dos dois anos sendo adquiridas através da amamentação, né, Miriam? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o total de vitamina C que a criança precisa no dia, ela recebe 95% através do leite materno quando ele é amamentado acima de um ano. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, isso é água. Não, isso é um alimento que alimenta ele e, além disso, vai trazer nutrientes, fatores de defesa e fatores para o desenvolvimento cerebral. Eu escutei uma vez de um profissional que acho que é extremamente importante que todo mundo saiba isso. Toda criança que se sente segura e que se sente amada, ela não vai ser mimada. Então, o fato de você dar cola para o seu filho, você amamentar o seu filho por um tempo maior, não significa que você está mimando ele. Você está apenas mostrando para ele que ele tem segurança em você e que ele é capaz de andar até o portão, olhar para trás e ver que você está lá e ele vai conseguir voltar. Então, o que as crianças precisam disso? A gente tem procurado construir também nas famílias e tirar esse mito que existe, é um mito de criar filhos, que você tem que deixar o bebê chorar no beijo para ele se acostumar com a vida. A gente não precisa sofrer para viver. A gente tem que ter essa segurança que eu posso dar dez passos até o portão, mas se eu voltar o portão vai estar aberto para alguém me receber. É isso que acontece com a amamentação. A gente sabe de várias crianças que mamaram muito mais que dois anos e que depois vão para a escola, vão para o balé, vão para essas festinhas que hoje fazem muitas, essas festas de pijama e vão para a festa de pijama e depois voltam para casa sem problema nenhum, sabe? Então, são crianças seguras. O aleitamento materno, ele faz parte também de todo o desenvolvimento da criança. Então, é importante que também, através do leite materno, ele vai começar a acostumar com a alimentação da família. E quando for a introdução alimentar, ele já vai conhecer o gosto e os sabores dos alimentos. Então, por isso que a gente sempre... O temperinho da casa já vai passando. É. Na realidade, isso acontece desde a gestação, né? O líquido amniótico, aquele líquido que envolve o bebê, ele tem gosto, ele tem sabor. Por isso que a gente brinca que o filho do baiano, o filho do baiano, ele já sabe o gosto do vatapá, o filho da pessoa do Goiás, das mães que gostam de piqui, já aprende gosto de piqui desde que estão na barriga e assim por diante. Então, é uma coisa que é natural, que faz parte do nosso desenvolvimento. A gente acredita que com a evolução, a gente foi perdendo algumas coisas e agora a gente está tentando resgatar o máximo possível, porque a amamentação é um ato também que é ecológico, que até vai ajudar o nosso planeta a tentar combater essa poluição, tanta coisa que existe por aí. Porque não precisa de nada, basta ter uma mãe e um filho e todos apoiando essa ação. E é interessante também que às vezes mesmo a mãe não estando bem alimentada, o leite dela, ele vai levar tudo que o bebê, para o bebê, a prioridade é o bebê. A mama humana é capaz disso, né? Ela pega no sangue materno os nutrientes que ele precisa para montar o leite humano para esse bebê. É lógico que hoje a gente também tem trabalhado a questão dessa mulher que quer estar grávida, que é todas as mulheres na idade fértil, a gente começa já a orientar para ter uma alimentação mais saudável. Porque uma das, vamos dizer assim, das perdas que a gente teve com a tecnologia dos alimentos foi que o brasileiro perdeu o costume de comer arroz com feijão, que é a proteína mais completa que a gente tem. E aí a gente está tentando resgatar isso. Então, através da gestação, quando ela está amamentando, a gente já faz essa orientação da dieta dela, não para modificar a dieta dela, mas sim para tornar a dieta dela mais saudável possível. Por quê? Quando for fazer a introdução do alimento da criança, vai ficar mais fácil. E uma coisa para vocês saberem, por exemplo, quando a criança não tem contato com açúcar, porque ela não precisa, por exemplo, ter contato com açúcar. Quando ela não tem, isso vai ser uma coisa que ela vai levar para a vida inteira. Por quê? Nesse período que a gente chama de mil dias, que é desde a gestação até ela completar três anos de incompleto, é o período que a gente forma o hábito alimentar dessa criança. Então, é uma coisa que ela vai levar para o resto da vida, não vai ser aquela criança que é um assaltador de mesa de festa. Ela não, vai ser aquela criança que fica o tempo todo na festa brincando e que a mãe tem que chamar, ô, vem tomar uma água, vem comer um pouquinho. Por quê? Porque ele não tem necessidade disso. É interessante que você falou em água. Aqui em Brasília, a gente está no período da seca. Um conselho que muita gente dá também, tem que dar água para o recém-nascido. Agora, isso, na verdade, pode até atrapalhar a mamãe. Além do leite já fornecer água, pode atrapalhar também, né? Primeiro, o leite materno tem toda a água que o bebê precisa. Uma das coisas que às vezes, quando a gente conversa com as mães, ela fala assim, Ah, eu dou água para ele e ele joga para fora. Por que ele joga para fora? É porque ele não tem sede. Porque se ele tivesse sede, ele bebia, né? Então, não precisa. E a outra coisa que acontece é, o estômago do bebê é muito pequeno. Se você dá água para ele, ele vai substituir o leite materno pela água, que não tem os nutrientes necessários. Além de que, dependendo da fonte que essa água for, a gente pode trazer risco de contaminação para essa criança. Marcela, eu também achei muito interessante que você lembrou na sua reportagem de um mito grego, né? Esse sim, um mito bastante bonito. Como é que conta para a gente? É verdade, não. A gente, na pesquisa, a gente decidiu botar esse elemento mítico, né? Que conta a história do Hércules, né? Que era metade humano, metade deus, né? E que ele adquiriu a imortalidade somente ao sugar o leite do seio da deusa Hera. E ela tomou um susto, porque o bebê Hércules era muito forte, né? Então, ele sugou, o impulso dela foi afastar o bebê. E aí, do leite jorrado surgiu a nossa galáxia, né? Inclusive, o nome, né? Galáxia, né? Galáctico e Via Láctea, que é o caminho do leite. Então, a gente quis juntar esse mito que, desde muito tempo, a gente sabe que a nossa vida começa com leite materno mesmo, né? A gente adquire a nossa imortalidade, digamos assim, né? Muita proteção a partir desse leite materno. Agora, outro mito que a gente viu, Roberta, durante as nossas entrevistas, foi o da super mãe. E é um mito difícil de derrubar, porque nós gostamos dessa figura feminina forte que não sofre e amamenta sem nenhum tipo de problema e acontece tudo bem. Mas o que a gente vê na realidade é que as mães sentem muito cansaço, sono. Às vezes, o gesto do pai do bebê estar ali presente e dar um apoio para ela na hora da amamentação faz a diferença. Colocar um copo de água do lado da cama para essa mãe ficar hidratada. Fazer um almoço, né? Bem nutritivo para a mãe. Então, são coisas que, geralmente, a gente fala o seguinte, ah, como é que o pai vai ajudar se ele não tem peito para amamentar? Ele pode fazer muitas coisas. O companheiro tem que estar ali. Se não tiver um companheiro do lado no Brasil, infelizmente, a gente tem muitas mães que não contam com esse apoio do pai da criança. Você ter algum familiar ali é realmente... Porque todo mundo é humano, né? Apesar da gente gostar muito dessa coisa de super mãe, nós somos todas humanas. E os bancos de leite, eles também dão um apoio para as mães aprenderem a amamentar, aprender a cuidar, porque, assim, é lindo e é muito prazeroso depois que engrena, né? Mas como a gente vê, muitas mães têm dificuldade, principalmente no início, né? Para ensinar o bebê a pega correta, tem problema de fissura, racha o bico do peito, dói, pode dar mastite, empedrar. E vocês fazem esse apoio também de ensinar. Isso é uma coisa que a gente fala assim, o Banco de Leite Humano é uma casa de apoio à amamentação. Antes de 1985, o Banco de Leite tinha muita essa função de arrecadar leite e fazer um depósito, como se fosse realmente um banco, né? Mas depois de 1985, onde a gente teve uma transformação e hoje a gente tem uma rede espalhada pelo Brasil inteiro, nós somos uma casa de apoio à amamentação. Toda gestante, toda mulher que quer amamentar, pode nos procurar, que a gente está lá pronto para apoiar. Muitas vezes, Marcela e Roberta, a gente vê que as mulheres que dizem que não conseguiram amamentar, quando você senta com elas para escutar a história delas, a gente vê que falta apoio. O que o fator foi apoio para elas? E aí, a gente tenta valorizar isso todos os dias. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que mais faz propaganda do Banco de Leite são as nossas mulheres que foram apoiadas por nós, que muitas vezes se tornam doadoras de leite materno, mas quando ela não consegue, ela faz a propaganda para a vizinha. Olha, vai lá, ajuda o Banco de Leite. Eu fui lá, eles me ajudaram a amamentar o meu filho. Então, é isso que a gente tem como função. Por quê? É um momento muito frágil da mulher. Usando a frase da Roberta, da super mãe, a mulher quando se transforma, né, mãe, ela tenta manter todas as atividades que ela continua, tinha o hábito de fazer. E isso, às vezes, é difícil. E ela precisa desse apoio. Tipo assim, o bebê dormiu, ela precisa dormir ao lado da criança para poder descansar. E, às vezes, o que acontece? Não é isso. Ela vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai fazer outras atividades. E isso pode prejudicar até a produção do leite, né? Se ela está muito cansada. Na realidade, a mama, tá? Depois de um certo, né? Logo depois da aposentadura e tal, essa mama, ela passa a ser demandada. Se o bebê sugar, ela vai produzir. Se ela tirar o leite, ela vai produzir. No início, logo depois que o bebê nasce, que é a placenta de escola, tá? Existem vários sistemas hormonais que fazem uma grande produção de leite. Por quê? Nesse momento, a mama ainda não sabe o que ela precisa produzir para o bebê. A partir de então, depois desse momento de aposentadura, não. Ela só vai produzir a partir do estímulo. E essa mulher, ela passa assim. Por exemplo, a gente luta tanto para ter alojamento conjunto dentro dos hospitais. Os bebês nascerem e ficarem o tempo todo ao lado das suas mães. A mãe recebe alta, vai para casa, ela fica num quarto e o bebê em outro. Monta aquele quarto lindo para a criança. E aí, isso já dificulta o próprio cuidado. Por quê? Quando o bebê demandar a ela de algum cuidado, ela vai ter que levantar, sair do quarto dela, ir em outro ambiente para cuidar. Ela cuida do bebê e tal, depois ela volta. São todas as logísticas que a gente precisa. O companheiro precisa apoiar, precisa ver. A gente até pensa assim. Quando você visita, por exemplo, você tem uma amiga que está grávida. Então, todo mundo aqui, por exemplo, na TV Senado, que tiver uma pessoa grávida aqui, todo mundo vai fazer festa e tal. Ela é, vamos dizer assim, a rainha do serviço. A partir do momento que ela ganha bebê, ninguém chega para ela e pergunta, como você está? Não. E o seu filho, como está? Está bem? Cresceu? Engordou? Como é que... Então, é isso que às vezes as mulheres necessitam, de apoio. E esse apoio tem que vir de todo mundo. Tem que vir dentro de casa, da família. Tem que vir da sociedade. Tem que vir do trabalho. Porque essa mulher que se sente segura quando ela volta a trabalhar, ela rende mais no serviço. Mas se ela não tem esse apoio todo dessa rede social, fica muito complicado. Então, a gente precisa realmente conscientizar as pessoas da importância da amamentação, que tem que ser até os dois anos normais, exclusivos nos seis primeiros meses, e continuado até os dois anos ou mais, e que para isso, ela conseguir isso, ela precisa de ajuda. É lógico que, por exemplo, a nossa CLT ainda garante só quatro meses para a maioria das nossas mulheres brasileiras. A gente tem uma quantidade grande de mulheres que ainda estão no mercado informal, mas as que estão no mercado formal, a maior parte ainda é CLT. E a CLT é só quatro meses. Mas se essa mulher, desde que ela ganha bebê, ela aprende como fazer a extração manual do leite, armazenar o seu leite, quando ela volta a trabalhar, ela faz isso muito tranquilamente. A gente verifica isso mesmo nas nossas mulheres que são doadoras de leite materno para a gente. Normalmente, elas doam leite, bastante leite, até os quatro meses. Aí, por volta dos quatro meses, ela liga para a gente e fala, ó, agora eu só vou tirar leite para o meu bebê porque eu vou voltar a trabalhar. E elas conseguem manter o aleitamento até o sexto mês com isso. Sem contar as salas de apoio à amamentação que tem nas empresas. Então, toda essa ação que a sociedade pode fazer é importante. No Brasil, a gente tem que dar um destaque, né? Porque há mais de 30 anos que o nosso país assumiu como política pública de saúde a amamentação. Passa vários governos, passa tudo, mas a amamentação continua forte porque é um programa do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem nessa ação uma vontade de fazer com que os cidadãos brasileiros tenham uma saúde melhor para poder tomar conta do Brasil no futuro. Por isso que a gente conseguiu agora, é uma coisa inédita que não tem no mundo inteiro, é um país que tem o agosto dourado, tem um mês inteiro dedicado à amamentação. E isso é extremamente importante. Isso é um ganho que a gente tem em relação aos outros países, né? Apesar de que, nesse período também, a gente vai tentar conscientizar muito a questão da amamentação em público. Que tem muitas mães que querem amamentar tudo, mas fala assim, ah, mas eu não posso sair de casa amamentando, porque vão me constranger, tá? Eu vou me sentir constrangida. Isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer também. A amamentação tem que ser uma coisa natural, onde todos têm que saber que é isso, é natural. Por isso também que a gente está fazendo alguns trabalhos com a criança, né? Porque a criança, ela precisa, na escola, ela precisa aprender que bebê mama no peito. Bebê não precisa de bixo, peito e mamadeira. Então, isso são coisas importantes, né? Então, esse mito que existe, essa questão, né? Existe uma questão da gente sempre coisar o cachorrinho, né? O cachorrinho mama na mãe dele, a vaquia mama na mãe dele, o filho humano mama na mãe dele. Isso é uma coisa que é natural. E isso a gente precisa desmificar na nossa infância. Por quê? A partir daí, a gente vai criar cidadãos adultos que vão passar por uma mãe amamentando. Vai ser uma coisa natural, não vai precisar constranger e nem ficar olhando porque ela está amamentando o filho ou não. Isso é uma coisa que foi perdida, né? Porque antigamente era assim. Sim, antigamente é assim. E aí, quando a gente conversa, por exemplo, com idosos, que a nossa expectativa de vida aumentou bastante no Brasil. E você vê idosos com mais de 80 anos, de mais de 90, e a gente conversa com eles, você vê assim, eles falam, não, mas eu lembrava. Minha mãe amamentou meu irmão mais novo e não sei o quê. Era uma coisa que era comum. E hoje as pessoas perderam, né? Hoje, por exemplo, igual a Marcela falou do apoio das avós, né? Hoje a gente tem uma geração de avós que ainda trabalham, né? Que ainda estão, então às vezes ela não tem todo esse tempo disponível para poder apoiar. Mas todo mundo pode apoiar. A vizinha, a amiga, quem quiser pode apoiar. E além disso, ela não só procurar o Banco de Leite Humano, mas também uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde que está espalhada pelo Brasil inteiro. Porque apesar de nós estarmos presentes em todo o território nacional, a gente ainda está ligado mais às unidades neonatais, porque são onde tem esses bebês prematuros e baixo peso que precisam do leite humano. Mas a nível nacional, existe uma estratégia do Ministério, que é a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que tem por esse objetivo capacitar as nossas unidades básicas para poder receber as gestantes, as mulheres e as crianças nessa fase da amamentação e poder dar o apoio. Muito obrigada, Miriam. E eu agradeço também a participação da Marcela. E quem quiser também ver a reportagem dos mitos está lá no site da Rádio Senado, não é isso, Marcela? Isso aí, Roberta. É www.senado.leg.br barra rádio. Você vai encontrar uma reportagem consolidada com o nome de Peito Aberto, mitos e realidades da amamentação. Muito obrigada, Marcela. E esse programa sobre aleitamento materno já está disponível no nosso portal na internet, que é senado.leg.br barra tv. E você, o que você achou? Ligue 0800-612211 ou então mande um WhatsApp para 61999-661616, dê a sua opinião e faça também a sua sugestão para o programa Cidadania. Obrigada pela companhia e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto